Música Fala corredores, tudo bem? Hoje o vídeo são 5 dicas de coisas que não se deve fazer na corrida de rua. Então se você conhece algum corredor iniciante, encaminhe esse vídeo pra ele. Se você é iniciante, assista com calma e com detalhes pra não perder nada e não fazer nada errado na prova. Ok? Primeira dica que não deve se fazer. Tanto na ciclofaixa, na ciclovia ou nas provas. Evite ao máximo fazer paredões. O que é paredão? É você correr ali, ó, duas, três, quatro, cinco pessoas, uma do ladinho da outra. Na ciclofaixa aqui no Rio, por exemplo, duas, três pessoas já fecham um lado da ciclofaixa, atrapalha a bicicleta pra poder passar, não consegue ultrapassar. É um transtorno. Nas provas, você fazer duas, três, quatro, cinco pessoas, seis, correndo uma do lado da outra, é um transtorno muito grande. Pensa o seguinte, é muito legal você correr conversando com um amigo ali, principalmente quem é um pouco mais lento, que tá começando na corrida. Faça, tudo bem, até faça. Mas, ó, olha pra trás. Ó, igual você paga na bicicleta, paga no carro, olha pra trás. Por quê? Pode ter alguém atrás de você tentando passar mais rápido e não consegue. Tem, de repente, que furar aquele bloqueio é muito ruim. Ou a pessoa vai ter que fazer o quê? Zig-zag ao longo da prova, porque tem vários pelotões desse fazendo o paredão e atrapalhando. Dependendo da prova, se você fizer esse zig-zag, você corre aí 400, 500 metros a mais do que a distância da prova. É brincadeira, né? Então, evite ao máximo porque você vai atrapalhar a pessoa que está mais rápida que você atrás de você. A não ser que seja na caminhada, a largada da caminhada largou depois da corrida. Aí você sabe que não tem ninguém vindo atrás. Aí, tudo bem, relaxa. Mas, nas provas ou nos treinos, evite ao máximo. Ok? Vamos ficar assim todo mundo tranquilo, que aí ninguém fica atrapalhando ninguém na prova nem no treino. Beleza? Segunda dica. Está correndo ali, pegou um copinho de água no ponto de hidratação e a prova coloca alguns pontos ou você vê que está todo mundo jogando aqui a água. Aí você vai, pega um copo d'água e joga fora aonde? Não sabe? Você joga ali na região onde foi determinada pela prova. Então, evite jogar fora daquela localidade, porque dificulta na retirada depois, pode causar um acidente. Se você jogar no meio do chão, o corredor que vem atrás não vai ver, vai pisar, vai escorregar. Papel de gel. Coloca no bolso. Ou joga junto ali quando você vê algum ponto, alguém do staff poder jogar. Pode causar um acidente, pode alguém escorregar. Se estiver chovendo, pode entupir um bueiro, uma boca de lobo. Então, evite jogar lixo em locais fora dos determinados da prova. Inclusive, também, não só lixo, não. Você acabou de tomar uma água que, de repente, só molhou a boca e vai, ó, uspir água. Olha pra trás, de novo, olhar pra trás. Sempre. Olha pra trás sempre, hein. Olha pra trás e vê se não está vindo ninguém. Pô, você não molhar uma pessoa. Você não vai jogar uma água na cabeça aqui, de repente, olha pra trás, vê se não vai molhar ninguém. E aí, de repente, o cara está com o celular na mão, vai molhar. Já pensou? É muito ruim, né? E também, olha ao seu redor. Ok? Terceira dica. Está correndo, de repente, sentiu que o seu cadar se desamarrou. Nós temos um vídeo de dica aqui de como dar ou usar o último furo do tênis, hein. Eu vou colocar aqui o carro aqui. Assiste lá pra você não ter esse transtorno. Ou usa o cadar se elástico. A gente também tem um vídeo aqui explicando como é que usa, pra evitar esse tipo de problema. Mas, se você sentiu aquela fisgada lateral, o tênis desamarrou, ou você cansou, não para do nada, assim, abaixa, assim, e para, não. Vai encostando, geralmente do lado direito, a prova, você vai deixar a esquerda livre, o cara está com velocidade. E a direita, quem está um pouco mais lento. É igual o carro. O carro, não faz assim, a moto, a bicicleta, está à direita, outra passa a passo pela esquerda e volta. A mesma coisa na corrida. Então, sentiu um pouco de cansaço, desconforto, quer encostar, quer reduzir a velocidade? Não faz o nada. Vai saindo para o cantinho, e aí na direita, ali, sobe o calçado, ou encosta do lado do meio fio, respira, amarra o seu calçado, e aí retorna para a prova, ok? Assim, você não causa acidente. Você está correndo aqui, tem um cara atrás de você, o cara está olhando, de repente, olhou para o lado, para ele conversar com alguém, ouviu alguma coisa, quando ele viu, pum, está batendo em você ali, tentando amarrar o cadarço, e aí faz aquele boliche humano, e não é o que ninguém quer, né? Vai ficar tão ralado, vai acabar a prova para você e para ele, então evite o máximo. Beleza? Seguindo também essa linha de você prestar atenção, na rua, é muito comum a gente correr ouvindo música. Super tranquilo, apoiado, principalmente quem é iniciante, tem que correr com música para poder se animar ali naquele ritmo, está correndo a primeira prova da vida, mas não vai colocar que você não consegue ouvir ninguém. Coloca num volume que você consiga ouvir alguém te gritar, alguém te alertar a alguma coisa. Por exemplo, num treino, você está correndo, está vindo uma bike atrás de você, o cara está pedindo passagem, você está com o fone muito alto, você não vai ouvir. E aí você não está vendo o cara, de repente, quer passar, você vai para o lado e pum, é atropelado. Ou, dependendo do local, tem que atravessar uma rua, você não ouviu uma buzina, é uma ambulância, é uma viatura da polícia pedindo passagem. E aí? Você não ouviu, atrapalhou ou é atropelado? Então, atenção, na prova, você não pode, alguém do Start quer te orientar em alguma coisa, mandar você fazer um retorno, você entrar aqui, a prova de 10K vira para cá, de 5K vira para lá. Você não viu, você vai entrar errado. Então, use o fone de ouvido, mas use de forma moderada, onde você consiga ouvir o que está acontecendo ao seu redor e ouvir a sua música também. Você pode, de repente, tirar aqui, deixar ela ouvindo mais ou menos aqui, fora do ouvido, você consegue ouvir a música e ouvir tudo, ou você bota no volume um pouco mais baixo, fica tudo tranquilo, todo mundo se ouve, você consegue ser alertado, ouve a sua música e completa a sua prova. Beleza? Então, aí, encontre um melhor ponto para você poder ouvir a sua música, correr a prova e não ter nenhum tipo de insegurança ou algum tipo de transtorno, ok? Quinta e última dica. Essa é a mais importante de todas. Você, quando você se inscreve em uma prova, você lê o regulamento da prova ou você apenas marca aquele chequezinho lá de concordo e pronto, paga? Então, muita gente faz isso, né? Então, não deixe de ler o regulamento da prova. Essa é a quinta e última dica do vídeo. Por quê? Ali, pode ter informações muito importantes que você, ao assinar, você está concordando e depois, ao reclamar com a organização, você perde o seu direito. E aí, gera um grande transtorno. Calma, eu vou explicar. Você tem que ler tudo com calma. Por exemplo, a prova acontece com qualquer condição climática. Está caindo o raio. Você não consegue chegar no local da prova. E aí? A prova é numa ilha. Como é que você faz? Complicado, né? Você vai se inscrever para uma prova dessa? Ah, mas eu me inscrevi e choveu torrencialmente, eu quero meu dinheiro de volta. Estiver na cláusula lá, que não devolve, aí vai ter que acionar justiça, vai dar uma dor de cabeça gigante. Assim, você sabendo quais são as regras do jogo, por exemplo, a semana inteira está chovendo. Pô, entra em contato com a prova, fala assim, e aí? Vai ter, não vai ter, vai adiar. Outra coisa. Condição climática adversa vai adiar a prova. Aí você, vamos supor que você é de fora e a prova é aqui no Rio. Você se organizou, tirou férias, beleza. A prova é daqui a uma semana. E aí, aconteceu alguma coisa aqui, algum problema com segurança, algum problema com condição climática, fechou a estrada, fechou com o ponto que ia ser a prova, algum evento que aconteceu fora de ordem, e não vai ter a prova na semana, ela adiou para semana que vem. Só que semana que vem você não está de férias. você já organizou a sua vida, já separou hotel, viajar e tudo, passagem, e aí? Ah não, vai mudar para a semana que vem e acabou. Você não tem direito a ser sacido se você não reclamar até uma semana antes. Então, é muito importante você ler o regulamento para saber também as coisas que são obrigatórias na prova, muito normal em prova de trilha, mas no asfalto também tem muita coisa que é obrigatória. Então você, ó, horário de largada, horário de chegada, retirada de kit, está tudo ali explicadinho. Endereço onde vai ser retirado o kit, endereço da largada. É importante ler o regulamento. Não é só assinar. O brasileiro tem uma mania horrível de só assinar contrato. É um contrato, não deixa de ser um contrato. Então, leia com muita calma o regulamento da prova e ali você vai ver também o mapa da prova. Estude, sabe onde tem a subida, onde tem a descida, onde tem um ponto que vai ter água, onde não vai ter água. Bola a sua estratégia em cima do regulamento do mapa da prova. Beleza? Bem, pessoal, essas foram algumas dicas, foram cinco dicas, que coisas que você não deve fazer na corrida do asfalto, principalmente para quem está começando a correr ou você que corre há pouco tempo, mas não participou de nenhuma prova, ainda ou poucas provas. Então, são coisas importantes, alguns toques, de repente você nem percebe, está correndo ali, nem vê isso tudo e aí de repente você fazendo, você não fazendo essas coisas que eu disse, fica todo mundo tranquilo, mantém aí a saúde de todo mundo em dia, você não atrapalha ninguém e fica todo mundo satisfeito, ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Compartilha com o pequeno amigo que está começando a correr provas agora, de repente você já viu o cara fazer alguma coisa que eu falei para não fazer aqui, nada que é verdade, gente. Por favor, hein? Isso aqui são apenas alguns pontos de observação para não fazer na prova. Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa uma quilometragem para ficar bem fácil, programa uma quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa uma quilometragem tudo junto para colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal no Instagram. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, é muito importante. Você assiste nossos vídeos, não se inscreve, se inscreve lá para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, vídeos diferenciados e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. De vez em quando tem um vídeo fora do dia normal, que é segunda-feira às 19h30 e aí a pessoa não assiste. Marcando o sininho, você é notificado e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho